Agora eu vou ter que te perguntar uma coisa, eu quero que você seja sincero. Não, eu vou ser sincero. Você já usou seus poderes para o mal? Ah, eu larguei a arma, eu ia depender da pergunta. Não, eu nunca usei meus poderes para o mal. Não, tipo, a garota achar que você é o Ken Reeves e você não falar nada e... Ficar só em silêncio. Como eu posso dizer? Comer a garota. É, comer, comer. É, dá uma... 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 dá uma gostosa. Ah, oh my God, como isso é bom. Já pegou uma mulher por causa do Ken Reeves ou não? Eu já namorei garotas porque... chegaram perto de mim e falaram, você parece com o Ken, eu me simpatizei por você. Só que na hora do beijo ela beijava o Ken, né? Eu ficava puto. Eu falei, aí não vai, minha filha, o namoro acabou. É, você não tá entendendo aqui. Você não tá entendendo. Manda ver, Ken, não manda. Eu falei, não, não vai. Vai, Ken, não... Peraí, peraí, eu acho que você tá confundindo. Não, eu não vou casar com você não, minha filha, acabou o namoro. Não, já aconteceu mesmo, já aconteceu. Eu fiquei sabendo que teve uma proposta do exterior aí pra você. Teve mesmo, cara? Teve. Caramba, tu tá sabendo primeiro do que... Tô sabendo, inclusive. Não teve alguma proposta de uma senhora aí, de uma mulher aí? Não sei, se teve ainda não vi, não. Acho que o meu assessor deve tá sabendo de alguma coisa e não me falou. Nunca fizeram, porque agora você tá famosão. Não, tem, tem. Gente de tudo quanto é lado, fala bem pra cá. Tem umas duas mulheres aí, tem uma da Itália, outra perto lá da França também, né? Tá. E acho que é uma até sósia da Angelina, né? Olha. Pô. Falou comigo, vem pra cá, vem me conhecer. Bonitona? Bonitona, a garota é mulher bonita. Caramba. E... Vou te dar todo apoio aqui. Eu falei, poxa, vai ser um prazer, garota. Cara, que maravilhoso isso. Vai ser um prazer, garota. Mas você não tem vontade de ir, pô? Tenho vontade, cara. Pra ela conhecer, ver qual que é. É, o negócio é assim, pra mim é um mundo mais estranho, né? Não é o mundo da Matrix, mas é um mundo estranho. É, tá, outro mundo. Ah, aí conhecer uma pessoa, me ter achado. Não, eu tô esperando a grana fortalecer, porque se der merda eu volto. A ela não bancou? Ela tem que bancar, pô. Tem que bancar. Ganha em euro. Um adianto lá, ganha em euro. Vou pedir um adianto e ir embora pra lá. Quanta por cento ali. Essa menina é da França ou da Itália? Ela é da França, essa é da França. E a outra que você falou? A outra é da Itália. Qual que era o lance da Itália? Aí não era sósia, né? Não, ela não é sósia, não. Ela também é uma mulher. Aquilo tem o corpo, não. É, uma mulher bonita, é. Uma mulher bonita, simpática. E ela conversa comigo. Essa aí tá até no meu zap. É mesmo? Conversa comigo. Mas eu vejo assim, cara, uma distância muito fora do meu mundo, assim. Você, por exemplo, chega uma mulher e fala, pô, cara, você é bonitão, gostosão. Quer dar um tapa? Não é gostosa? Quero te conhecer. Aí você mora onde? Eu moro no Líbano. É. Pô, tu vai pegar o avião, amanhã vem pra cá. É complicado. Nem sabe se vai dar certo, né? Nem sabe, né? E também a possibilidade dessa mulher ser um outro cara, né? Ou louca, né? Louco, né? Que você vai lá achando que é uma mulher... Teve um jogador, recentemente, que caiu nessa, né? Caiu nessa. Nossa, ele ficou anos e anos pagando grana, né? Que tem de fake. Eu recebo várias meninas fakes, mandam fotos. Mas ainda bem que as duas que eu conversei, eu notei que são mulheres mesmo, né? Eu não pedi pra ver nada, não, mas eu notei que são mulheres. É, porque eu conversei... Eu fiz vídeo chamada, entendeu? Ah, é? É, fiz vídeo chamada com elas. Tem que tomar com muito cuidado, porque hoje esse povo que faz essas maldades aí, eles estão bem aprimorados, sabe? Também aprimorados, sabe? Até mesmo na gente chamada, tem aquela face lá que você cola... Deepfake. Deepfake. Tá muito sofisticado.